Música Charles Fernandes aqui para nós, para a nossa comunidade do Mordo Inácio é de grande importância porque ele já antei, eu acho que quase se tornou já um cidadão daqui do Mordo Inácio porque não só contratou que ele já está beneficiando agora Ter que a parceria no nosso mandato com o mandato do deputado federal Charles Fernandes só veio a beneficiar o nosso povo e principalmente aqueles que mais precisam o deputado Charles Fernandes eu poderia dizer que é um dos deputados federais da nossa região da nossa Guanabir, que está lá em Brasília representando a nossa Bahia e foi o deputado que mais trouxe progresso aqui para a nossa região Mas eu estou feliz de entregar mais esse trator aqui eu sei da serventia, eu sei quanto ele vai ser importante aqui para o povo da região do Mordo Inácio e nós estamos cumprindo aqui mais uma vez com o nosso compromisso, com o nosso dever junto com o vereador Tião de estar entregando esse equipamento aqui para o povo do Mordo Inácio Charles Fernandes é o nome Música